E aí galera do YouTube, beleza? Galera, hoje eu tenho um vídeo muito top pra vocês Eu vou passar uma dica muito boa aí Que me deu muito trabalho pra eu poder achar Esse B.O. no meu carro E pra eu poder achar como consertar Beleza? Pra quem tá com o carro acelerado Troca sensores, tá? Às vezes na hora de funcionar O carro pipoca e tem que ficar acelerando pra pegar Eu vou passar uma dica muito top aí E pode ser o problema de vocês Beleza? Vamos lá pra mais um vídeo Aí galera, primeiro Vamos tirar o cabelo do acelerador Passou aqui Depois vamos soltar isso aqui Aqui já tá folgado Aqui atrás tem uma juntinha Muitos aí não vai ter Acho que não tem problema Na hora de tirar aí Cuidado pra não cair Beleza, passou Esse é o atuador da marcha lenta Aí galera, tem essa mangueirinha aqui Tá de ar Tira ela também Aí galera, tem esse aqui também Esse aqui já é mais durinho pra tirar Esse aqui é o atuador da marcha lenta Que eu tirei Esse aqui é o atuador Da posição da borboleta Beleza? Aí galera, pra soltar Onde traz Tá traquinha Tá com extensão Já tá folgado Tira com bastante cuidado Pra não cair as arruelinhas Tá? Ó Tirar isso aqui Tirar a arruelinha na calma Tá? Pra não cair Aí galera Tá tudo solto Então galera E até Tipo Nem tão fraco É porque tá roubando o ar lá Tá passando o ar lá E aqui Aí ele vai trabalhar dobrado E acelerado Então galera Regulagem Não é só aqui Tá? Na verdade Quando o carrinho tá no ponto Esse regulador aqui Nem serve de nada Dependendo do carro Claro O meu eu tô falando O meu eu deixei aqui Porque tem que deixar solto Tá galera? Pra regular Você tira todo aqui O regulador Tá? Pra deixar ela Até o máximo possível Até onde não triscar Mais no regulador Tá? Pra você regular Essa peça certinho O que aconteceu comigo Galera? Eu tirei pra limpar E eu percebi Que ele ficou um pouco acelerado E eu achei Que foi por causa Dos atuadores Que tava tudo limpinho Mas não era galera Eu fui pesquisar E acabei achando O meu BO Isso aqui galera Tem uma regulagem certa Se fazer na hora de colocar Se vocês aí Tão passando pelo mesmo Problema que o meu Tirou aí E o carro ficou acelerado E vocês não conseguem Resolver esse problema Vou mostrar pra vocês E agora Tá? Ó Aí galera Vocês folga Tira tudo aqui Aí galera Tirou né? Vamos supor Quem tá vendo o vídeo Galera Viu lá Desmontagem Passo a passo Quer tirar a peça Né? Ó Beleza Vamos tirar ela Ó Certo? Tirou Vamos fazer a limpeza Tá? Vamos voltar aqui Né? Vamos botar ela de novo Ó Tá lá Fora lá Né? Peça fora de lá Aí vamos Botar aqui De novo A borboleta Encaixou Beleza Aí a gente acha Que é só apertar Né? Mas não é galera Amanhece aqui Ó Deixa ele em pé Tá galera Deixa ele em pé Não faz assim Porque esse anel Vai cair E ó O macetinho Galera Ó Até travar Ó Ó Tá vendo? Essa é a posição Porque trava todo o ar lá E aí passa o ar certinho aqui E ele para de trabalhar acelerado Galera Tá vendo? Até ficar durinho aqui E deixa livre Como eu falei Ó Pra deixar ele até Aonde vai Tá? Até o talo lá Vai ficar travadinho Galera Esse é o macete aí Galera Essas é as manhas Aí das antigas Aí O certo é se fazer Beleza? Ó Justinho Aí galera Deixa bem apertado Tá? Já tá bem travado O meu Beleza? E lembrando galera Que isso aqui Vale pra todos os carros Tá? Carburado Sempre quando for mexer Galera No corpo de borboleta Faz esse esquema Tá bom? Pra ela travar legal lá Pra não ficar passando ar E pra desmontar ali galera Esse carro aqui É bem parecido Com os motores do Astra Vectra Zafira Meriva Às vezes pode mudar a posição Pode mudar o desenho da peça Tá galera? Mas a desmontagem lá É bem parecida com esse aqui Tá? Principalmente a Borboleta galera Borboleta é a mesma coisa Tá? Vai ser o mesmo esquema Pra regular Se tiver uma brecha aí galera Tá? Se bater aqui ó Colocar assim na luz Você vai ver os raios de luz passando Tá galera? Pela brecha Isso aí galera Passa bastante ar Tá? Embora é pouquinho Mas faz a grande diferença Quando a gente liga o carro Aqui vocês podem ver Aqui não tá passando nada Tá travadinho galera Aí galera Vamos encaixar Tá? Posição certinha aí Aí galera Põe as porquinhas Tacas as arruelas Tudo certinho Aí galera Aqui ó Sem extensãozinha Pra apertar Apertar a som extensão Então aperta bem O que tem lá embaixo Essa chave aqui tá com problema São lá que eu falei Né? Os dois de baixo Aqui ó Aí galera Vamos pôr a mangueirinha Aqui Certo? Muito importante Essas mangueiras É bom não esquecer Aqui atrás Aqui ó Sensorzinho aqui Aí galera Vamos pôr aqui O atuadorzinho Tá? Tá juntinho aqui Aí galera Trava bem Tá? Essa aqui é torque Geralmente é alho Ou fenda Aqui atrás é fenda Aí varia bastante Aí galera Vamos esquecer né? Vamos plugar aqui Vamos pôr o cabo Acelerador no lugar Tá juntinho Aí galera A mangueirinha aqui O meu só tá só na mangueira Tá galera O meu tá direitão Tá no recoletor aqui Tá? Tá Aí galera Essa é a lenta dele Tá? Ele tá só no coletor 4 em 1 Sem filtro A lentinha dele É essa daí mesmo Galera Ele tava mais acelerado Que isso aí Agora ele correu Tontinho Aí galera No meu giro Tá certinho aí Beleza? É vou dar uma voltinha Aqui galera Pra vocês verem o coxinho de P1 Tá? Ó o carro Não tá vibrando nada Galera E olha que meu carro Não tem proteção nenhuma Dá uma voltinha aqui Pra vocês já verem Aí galera A leitinha dele Ficou show galera Então é isso aí Beleza galera Meu carro aqui ficou redondinho Depois que eu fiz esses macetes aí Tá? Macetinho lá Que vocês viram aí Né? Meu carro tá só no coletor Tá sem filtro Montei o carrinho pra acelerar em pista mesmo Né? E mesmo assim O resultado ficou bom Vocês viram aqui ó Tá? Ficou no meu giro certinho Ele frio Ele ficou um pouquinho mais acelerado Galera Mas é do carro mesmo Aí depois ele voltou pro meu giro aqui E já era Não ficou mais acelerado E sobre os coxinhos de P1 Vocês viram aí galera O carro não vem pra nada Né? E olha que meu carro não tem proteção nenhuma De barulho De ruído E o carro já ficou bem melhor galera O carro já ficou bem mais durinho Como ele já é todo duro Já ficou perfeito Eu acredito que no carro original aí Deve ficar do mesmo jeito galera O carro não vai rachar nada tá? Porque querendo ou não Ele tem o amortecimento sim Da borracha do P1 Ele amortece um pouco também Então galera Até o próximo vídeo Beleza? Ficou com Deus aí Abraço